Petrobras anunciou que vai apresentar um pacote de medidas aos petroleiros e eles então decidiram suspender a greve. A estatal vai apresentar já amanhã a Federação Única dos Petroleiros um pacote com propostas, como desligamentos, indenizações, mais acordos trabalhistas e a requalificação profissional. O presidente da Petrobras afirmou que a greve não alterou o abastecimento de combustível no país e que o estoque até esse momento está garantido.